Tira empopar aí, meus parceiros Você tá aqui a folhinha, você não quer ganhar essa porra? É, mas ele precisa Caralhoz vai começar, acerto, o Dope termina Quem quer batalha boa, grita o quê? Sunker! É isso, então levanta as duas mãos Na mão do Dade, quem quer rima boa, mano? Quem tá aqui, por favor, mano? Atrás de bosta, pra ação, hein? Oh, 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 oh Se tu abre essa cultura, como eu amo essa cultura, grita riu, pê Riu, pê, riu, pê Se tu abre essa cultura, como eu amo essa cultura, grita riu, pê Riu, pê, riu, pê Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Sem maldade, hoje eu vou furar a bolha Bota que matado é um professor parceiro, eu não tenho escolha Você tem que entender que hoje morre na encolha Então, cê sabe que agora eu vou te matar Porque, cê sabe que eu já tô nessa folha E nessa folha, mano, seu nome eu vou riscar É tipo a diferença que eu tô na batida Escreve seu nome, eu deve não te tirei do livro da vida E eu coloquei o seu no livro da vida Não quero que cê morra, minha missão não é suicida Mato o professor, eu sou sensei Só não mato meu aluno pro mundo ver o que eu ensinei Essa é a situação Infelizmente pra você eu boto no caixão Mas, eu faço no proceder Quer matar o professor, mas ainda tem muito o que aprender Tenho muito o que aprender, é por isso você se slide É tipo o professor e também é como o pai É isso que tem mecar E eu não sou freguente Vai aprender a coisa mais inteligente que cê fez Mano, tem maldade, tô no gatilho A coisa mais inteligente que eu falei era um filho Sem maldade, cê sabe que eu tô na trilha E se tu é meu filho, tá expulso da família Tô expulso da família Expulso é o seu filho, tem que expulsar sua filha É direitos e gás e não é um abandono Quando meu filho nascer já é herdeiro do trono Já é herdeiro do trono Eu faço por amor Abandono minha filha porque eu sou um protetor Isso é maldade e a verdade é lua e crua Tenho que proteger ela, tem vários sáfados na rua É verdade, vários sáfados na rua Não tô na minha, muito menos na sua Como você fala que protege a sua filha Cê acabou de falar que me expulsa da família Ah, então você é minha filha, que herói Porra, tem maldade, aqui eu falto a voz Só tranquilo na linha Olha a minha filha tão bonita, só falta as marias chiquinhas E aí Rafa, é você pai, o toque é tu É isso, vem lá pra mim aí gerar, curtir a batalha, certo? Toque é seu, Rafa E é isso, vamos para a ordem de linda, certo? Vamos para a votação, Barulhos está aqui com o dia Zimas de Cairos Diferentemente Calderão, barulhos, barulhos para quem gostou das Zimas do Nelly do Prê Com vocês do Prê, jurados, 3, 2, 1 Do Prê, 1 a 0 E tudo que vai Então cadê as duas Zonas do Pouco Alto? E colocar as duas Zonas do Pouco Alto, vai achar sem ponto, pah É além do Pouco Alto, né? Galo, estamos com o talé Vamos lá Puta que o país O Caldeirão, a Nelly vai vir do Brasil Puta que o país O Caldeirão, a Nelly vai vir do Brasil Eu quero ver, eu quero ver Só que Quero ver, eu quero ver Só que Vê o que vai escorrer Só que Viva de 3, 2, 1 Viva! O Caldeirão, é minha filha E nada com, nada com, nada com, 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 com Ele é tranquilo, inteligente, ele só quer um pai presente Viva de 3, 2, 1 Viva! Eu falei que faltava a Maria Chiquinha, mas sabe que você não me ultrapassa Toda vez que tô fazendo freestyle parece que eu tô no modo ultrapassa Falta Maria Chiquinha, falta Maria fumaça Só pra você entender que de hoje, fase cê não passa Como que não passa, cê falou de Maria Chiquinha Hoje eu vou mostrar que o Cairóis não perde a linha Diferente porque eu tô na viagem Maria Chico Chave é psicográfico da potagem Tá entendendo? Ele volta, vai ser pelas minhas mãos Hoje você vai morrer, porque tá no caldeirão Eu quero um pai presente, eu corto as suas asas, me preciso Eu tenho uma rainha na minha casa Seu Adande, eu faço meu freestyle com criatividade Tem uma rainha em casa, por isso eu vou na fé Só que eu sou seu pai e a rainha é minha mulher Que, que, que Vim, hoje, 3, 2, 1, rima Nada a ver, ela não é sua mulher Até porque você é meu amigo e você é o Zé Não importa, eu não quero trofa Sabe eu tô na trilha Vou ter que matar meu pai e ir pro caso de família Maldade, eu tô tranquilão Mata o próprio pai e foi pra televisão Eu vou te explicar, sou sujeito homem O filho mata o pai, o pai não mata o filho Isso não é Nardone Isso não é Nardone Mas eu matei você pra virar um sujeito homem Por isso que hoje cê não foi Eu tive que matar meu pai pra ser o homem que cê nunca foi Maldade, eu só sei Mas tá tranquilo e calmo, eu psicografei Se ainda não sou homem, pra mim tá tudo bem Porque minha coroa disse que um dia eu serei Um dia você vai ser Mas esse dia não é hoje, é Nardone Por isso que agora cê vai morrer no filho Como que é o homem, o pai perdendo pro filho? E sabe qual é o maior orgulho? O maior orgulho dessa fita é saber que é tudo do quintal, pai Tudo do quintal Por vocês, terceiro round Jurados, 3, 2, 1 Terceiro round E quem que é terceiro round E quem que é o quê? O quê? O quê? O quê? Então levanta as duas, vou pro alto, certo? Só quem quer sair nessa porra, levanta as duas, vou pro alto E aí, família, tá deu a mãozinha, né? Eu, 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 ó Eu amo rap, eu faço rap Eu quero bem, bata esses caras na levada do bubete Tipo família, não tô atrasado E essa família, os dois, dois mandam improvisado O pai que, pelo filho, já foi cassado Cê vai entender a importância de se deixar um legado É quatro, o peixe falou e eu vou exercer Então calma, que agora eu mato ele, ele do pé Cê deixou um legado, você era o rei Eu assumi o trono e hoje eu te superei Eu não quero ser um rei, ô mané Não quero ser um rei, mas também não vou ser Zé Só pra você entender, caiu no canto Eu queria ser pai, mas eu sou pai, o filho e o espírito santo E é por isso que eu te mato Esse que é meu conjunto Eu queria poder ser só um, mas eu sou três Venho de cada vez, hoje cê virou freguês Pode ir pra, você quer falar que você é os três Mas cê tá exercendo os três fotos de uma vez Eu não tô te entendendo, mas faz a improvisada Como cê é os três se sua mão não tá furada Minha mão não tá furada, ela tá calejada com esses pregos E é por isso que eu não carrego É que eu sou Abraão, eu sou pai de multidão Se você matar, cê vai ter que resolver com os seus irmãos Você vai jogar com os meus irmãos Você então é o pai de todo o caldeirão Só que não entendeu que eu tô afim Pode vir todo mundo aqui na mão Que a herança é toda pra mim Se é verdade, eu sou fristadeiro A herança que ele quer É aquela que vem dinheiro Mas eu que vi primeiro Pra mim você é o Loki A herança que eu vou deixar pra eles É o Hip Hop E você deixou um Hip Hop pra cada um que tá aqui Então todo mundo vai ter que ser MC Magulha muito louco no barulho Como que eu não herdei? Só sou o próximo príncipe de Guarulhos Você pode ser príncipe Príncipe antes Vai ser um principiante E mano, vai estudante Eu vou te explicar Pra mim você é o infeliz Daqui vai sair MC, advogado, ator e atriz E o que vocês estão fizeram, mano? De verdade Mais, 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 mais É sério, porra Caralho, esse bagulho Me dá uma mão de um lipão, mano Eu lembro do começo Eu lembro da metade Eu lembro de hoje Vocês pais, mano Vocês pais desvoltam a esperança do bagulho, mano De verdade Barulhos é a melhor água mesmo A falta da água Mas faz vontade É isso Vamos lá Vamos lá Quem começou no Cairos Certo Flórida de rimas Barulhos pra quem continuou a cima de Cairos Diferentemente Pra melhor batalha da noite Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou a cima de Cairos Diferentemente E você então, Diferentemente Jurado Jurado 3, 2, 1 Diferentemente 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 Muito barulhos aí pro Cairos